Música Olá queridos, esse é o seu ADEQ TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. O textual está no livro de Isaías capítulo 6 e o versículo 8, está escrito assim, Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Verdade prática, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, versículos 18 a 20. Os objetivos da nossa lição de hoje são, primeiro, expressar a importância da oração pela causa de missões, segundo, pontuar a benção de contribuir para missões, e terceiro, refletir a respeito da vocação missionária. Professor Joás, estamos na sexta lição, até agora estudamos cinco lições, e eu vou dar uma pincelada aqui rapidinho nos temas. A lição de número 1, a grande comissão, o enfoque etnocêntrico. Segunda lição, missões transculturais, a sua origem e a natureza de Deus. Três, missões transculturais no Antigo Testamento. Missões transculturais no Novo Testamento foi a lição 4. A lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. E a lição de hoje, orando, contribuindo e fazendo missões. Trimestre inteiro, professor, falando até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Estamos falando de missões. E a palavra-chave da nossa lição de hoje é fazer. De alguma forma, professor? A gente já viu até aqui que a evangelização das nações é algo que faz parte da lista de prioridades do Criador. A gente viu alguns textos-chave de entendimento, Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, Atos 1, 8. São textos que demonstram isso, a prioridade da evangelização mundial na missão de Deus. Isso é uma das prioridades. E, assim, missões não se faz sozinho. Fazer missões é fazer junto. A igreja precisa estar toda ela envolvida na obra missionária. E aí tem esses modos de se envolver que a gente vai ver na lição de hoje. Muito bom. Professor, vamos lá na introdução que a gente vai dar uma acelerada aqui, porque tem muita coisa boa nessa lição e a gente precisa explorar alguns pontos aqui. E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15. E também esse mesmo texto, um texto paralelo, está em Mateus 28, 19 e Atos 1, 8. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado a evangelização mundial exige três ações distintas. Orar, contribuir e ir, exercer o chamado. Assim, estudaremos essas três ações dentro do contexto da necessidade missionária. Bom, professor, nós ensinamos isso, que há duas ordenanças, né? A ceia e o batismo são ordenanças deixadas por Jesus. E uma dessas ordenanças, que é o batismo, é uma contrapartida do trabalho missionário, ou seja, da evangelização, da pregação do evangelho, do índice de Jesus, dessa grande comissão que foi imposta à igreja. E por duas vezes nos evangelhos, Mateus 28, versículos 18 a 20, e também em Marcos 16, a partir do verso 15, a gente vê Jesus ordenando a sua igreja pregar o evangelho. É uma ordem. É uma missão que é imposta à igreja. Essa missão de Deus, que enviou o seu próprio filho como primeiro missionário, e transmitiu essa missão para a igreja, essa missão, a gente já viu que é prioridade para Deus, e assim, a igreja precisa se envolver de todas as formas possíveis. A gente vai ver aí ao longo da lição essas três maneiras de se envolver, que é orar, contribuir e ir propriamente, mas essas não são maneiras excludentes, exclusivas. O fato de alguém estar orando por um missionário ou pela obra missionária não exclui esse alguém de ir e de contribuir. Isso vale para todos esses aspectos aí, porque há essa mentalidade. Algumas frases de efeito acabaram colando nesse sentido, e aí alguém pode se sentir muito confortável de terceirizar uma imposição que é para ele. Quando Deus ordena a igreja fazer missões, Ele está chamando toda a igreja, toda ela em todo lugar, em todo tempo, a fazer missões, a evangelizar as nações. E se faz isso orando, contribuindo e indo. Não se pode excluir uma coisa por causa da outra. Se eu estou contribuindo, eu devo ir também e eu devo orar também. Essa responsabilidade da pregação do evangelho, professor, não é só dos missionários, é a responsabilidade de toda a igreja do Senhor, de todos aqueles que são discípulos do Senhor. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, desde o início aqui da nossa lição, é que fazer missões não é só lá fora. Tem gente do nosso lado precisando ouvir a palavra de Deus. Tem gente do nosso lado sofrendo, gente do nosso lado com necessidades espirituais, gente do nosso lado com necessidades fisiológicas, que precisam ser supridas. E a igreja é a dispenseira de Deus. Nós já falamos isso aqui em outras lições. A igreja é aquela que vai na dispensa de Deus, na economia de Deus, pega e ajuda o necessitado, ajuda o próximo ali. O nosso próximo é aquele que está do nosso lado. Para muitos cristãos, o ir vai ser mais sair de dentro do seu próprio casulo, de dentro da sua própria casa, da sua própria comunidade, e ir ao vizinho. e ir àqueles com os quais se relaciona no dia a dia e levar a mensagem. O jeito de levar, aí tem muitas formas de pregar o evangelho. Verdade. Mas, para muitos cristãos, o ir não vai implicar sair do Brasil e ir para outra nação. Para a maioria, inclusive, não é assim que acontece. Esse chamado transcultural é um chamado bem específico. Alguns têm essa chama e têm esse direcionamento de Deus para sair do lugar onde está, da cultura onde está inserido, para ir mergulhar em uma outra cultura e evangelizar aquela cultura. Mas isso não vale para toda a igreja. Agora, pregar o evangelho, evangelizar, quem quer que você encontre pelo caminho, isso é uma tarefa de todo cristão. Eu só vou deixar uma outra observação nessa missão transcultural, que é essa missão de sair, talvez nem tão transcultural, pode ser até mesmo uma missão estadual, uma missão nacional, mas de qualquer forma, o fato de sair da sua cidade e ir para um outro lugar, eu não conheço nenhum missionário que foi chamado para fazer missões em outro lugar que ele não fizesse missão no lugar onde ele estava primeiro. Eu não conheço nenhum. Missões urbanas também é missão. Exatamente. Tem povos não alcançados do lado da gente. Os muito ricos, os muito pobres. A gente acaba não tendo acesso a esses extremos porque a gente, sim, clausura, a gente se fecha numa bolha só nossa e não vai. E às vezes eles estão do nosso lado. Esses não alcançados aí às vezes estão pertinho de nós. Sem falar, no Brasil, o campo é vasto. Tem ribeirinhos, tem índios, tem ciganos que vez ou outra a gente acaba tendo contato. Então, são muitos não alcançados, são muitos que carecem da evangelização, que estão bem pertinho de nós e às vezes a gente não vai precisar ir tão longe para pregar o evangelho como alguns pensam que precisa ir. Verdade. Professor, vamos lá. Nós já demos uma boa introdução falando sobre missão, a importância da igreja, contribuindo. E nós vamos falar hoje sobre três tópicos aqui. Primeiro, a importância da oração, orando pela causa de missões. Segundo, contribuindo para missões. E terceiro, professor, é indo, é fazendo, é a chamada para ir. Então, nós vamos falar nesse primeiro bloco agora sobre a oração. Ponto um, a importância da oração na obra missionária. Ponto dois, interceder. E ponto três, despertar a igreja local para a obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Interceder. Devemos orar para que as portas do evangelho sejam abertas. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. E o ponto três, despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus 9, 35 a 38 são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus capítulo 10. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse, se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. É sensacional isso aqui. Bom, professor, falando da oração, é um fato que aconteceu bem recente agora, final de semana agora, passado aconteceu isso com a gente aqui na igreja, que a gente estava trabalhando uma moça para levar para uma clínica de recuperação. 11 anos envolvida no crack, envolvida aí nas drogas, e a gente teve contato com ela na quinta-feira e a gente iria levá-la na segunda-feira posterior. E a gente sabe que essas pessoas que estão envolvidas nas drogas, se não tiver uma ação imediata, aparece N opções para ela desistir desse tratamento, desse acompanhamento emocional, físico, psíquico, espiritual. A gente sabe da investida do inimigo com relação às vidas, em ceifar e tal. Eu chamei alguns irmãos próximos e pedi que a gente chorasse por essa moça, pedi que a gente intercedesse por ela com o intuito dela não voltar-se para as drogas e o diabo não ceifar a vida dela com outras aptidões para outras drogas e sumir de onde ela estava. O resultado foi que segunda-feira pela manhã a gente foi à casa dela onde ela estava ficando desses dias, porque a maioria dessas pessoas ficam na rua, as famílias já não aguentam mais e eram mais ou menos uns dez irmãos que estavam nesse projeto de oração por essa pessoa. E para a nossa surpresa, para a nossa alegria, para a alegria de Deus, essa moça estava lá e foi com a gente para a clínica, deixamos ela lá na segunda-feira e está em tratamento. Eu estou falando isso aqui porque é muito importante a gente falar dessa oração, mas é importante viver e ver essa ação da oração, essa ação de Deus quando a igreja ora. Então, eu estou falando disso aqui em um aspecto que nós vivemos essa semana, mas se a gente for abrir um leque aqui para testemunhas, nós vamos ver muita gente falando disso. você vê a importância da oração, porque a oração ela vai ser uma importante arma na obra missionária porque ela vai fazer com que algumas barreiras sejam rompidas, com que algumas dificuldades sejam superadas e foi o caso dessa moça que eu tenho certeza que antes disso já era alvo de oração. então fazer qualquer coisa no reino sem oração seria um erro. Se alguém está inserido no reino de Cristo e está fazendo qualquer coisa em prol do reino no reino, qualquer tipo de atividade no reino e está fazendo isso sem oração está fazendo errado. E quando a gente fala de obra missionária a gente fala também de prioridade para Deus, então na obra missionária fazer sem oração aí é o erro maior que pode ser cometido no fazer missionário. Não se faz missões assim como não se faz nada no reino sem oração missão muito menos. Dentro desse ponto aqui professor você falou que com certeza já tinha pessoas orando eu lembro que eu já falei isso algumas vezes esse amor específico está muito quente no coração está muito fresquinho que foi esses dias agora e eu e minha esposa tinha 12 anos que a gente vinha acompanhando essa menina em oração é uma moça de 25 anos e desde os 14 está envolvida no crack na prostituição é uma menina que foi assim abusada explorada mas nós temos certeza da transformação do Espírito Santo na vida dessa moça e aí entra aqui o segundo ponto que é a intercessão quando a gente fala da importância da oração nós falamos o tanto que nós devemos orar agora a intercessão é um trabalho assim de oração com mais intensidade é aquele trabalho assim aquela oração específica por uma causa por uma obra por uma pessoa a intercessão é um ministério tão fantástico que quase não se fala disso mais mas quando a gente intercede nós a oração eu posso orar por mim então professor como eu posso orar e devo orar pelas pessoas próximas Jesus orientou a orar até pelos inimigos principalmente pelos inimigos mas a intercessão é quando eu peço por alguém quando eu me dedico por alguém quando eu gasto tempo quando eu invisto tempo não vou nem falar em gastar mas investir tempo em oração por alguém Jesus falou que nós devemos ter essa prática para que as portas do evangelho sejam abertas e nós temos muitos exemplos na bíblia disso então a gente pode se espelhar nesses paradigmas que estão na escritura para que a gente interceda pela missão pelos missionários o missionário enfrentará muitas dificuldades no lugar onde ele está inserido e assim a intercessão a oração intercessória dará a ele forças para superar essas dificuldades o povo que está ouvindo aquela mensagem precisa aceitar essa mensagem então a intercessão o intercessor poderá entrar diante de Deus pedindo que as barreiras que existem nesse sentido de aceitação da mensagem sejam quebradas caiam por terra e a mensagem seja aceita então o missionário vai precisar pregar essa mensagem com o poder com os sinais a intercessão nesse sentido vai garantir isso então o intercessor ele está em atividade junto com o missionário que está lá os dois estão fazendo missões então a intercessão é algo essencial para o sucesso da missão quem convive com a gente aqui professor quando a gente fala de oração a gente empolga mas quem convive com a gente aqui sabe muito bem eu já contei esse testemunho na igreja muitas vezes uma época que eu trabalhava em Belo Horizonte e aconteceu um fato tão inusitado lá isso foi em 97 mas isso marcou minha vida de uma irmã irmã Elvira saudosa memória ela estava em casa e sentiu a necessidade de interceder por mim e em Belo Horizonte 330 quilômetros de distância Deus me deu um livramento lá por causa da oração dessa irmã aqui então olha o poder da intercessão bom se falar de intercessão eu lembro do todo mundo conhece a história da missão portas abertas do irmão André também saudosa memória já descansa no Senhor a gente lembra quando ele estava entrando em um país extremamente onde era proibido entrar com bíblias essa história é clara verídica o fusca cheio de tomates o fusquinha meia meia cheio de bíblia mas ele orou e pediu a Deus que aqueles guardas não conseguissem enxergar aquelas bíblias e eles abriram o fusquinha viu o fusquinha carregado e vai logo senão você vai perder esses tomates que estão aí no fusca e vai embora e ele entrou com as bíblias e evangelizou e na década de novembro o professor tive muita oportunidade de ler muitos escritos do irmão André da importância das missões portas abertas então e nessa época a gente encerra aqui esse primeiro bloco a igreja era despertada por orar pela obra missionária quantos panfletos nós recebemos eu lembro do irmão Edmilson Magalhães toda vez no culto de missões ele pegava o panfletinho das missões portas abertas eu lembro disso como se fosse hoje na década de 90 início da década de 90 ele ia lá os países a lista de países com maior perseguição a cristãos e a igreja orava isso é muito importante professor são coisas que essas práticas parece que está ficando no tempo isso está ficando esquecido e a igreja não pode perder isso o missionário precisa de cobertura de refrigério de segurança de livramento de aceitação de conforto consolo de força para pregar de sabedoria para discernir a palavra discernir os espíritos então a igreja precisa estar junto com ele intercedendo para que ele alcance essas coisas em Cristo que é o senhor da missão bom professor nós falamos aqui da importância da oração na obra missionária também do poder da intercessão e esse despertamento da igreja no próximo bloco nós vamos falar sobre a contribuição e vamos falar também da chamada para ir ao campo missionário nós voltamos já já vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós vamos falar desse tópico que acabamos de citar aqui da contribuição para missões e como ir ou receber ou atender esse chamado de Deus voltamos já já seja bem vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja nele você encontra um pouco de nossa história onde nós estamos nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais e ainda você poderá fazer seu pedido de oração sua contribuição acompanhar nossas notícias entrar em contato conosco e muito mais mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org uma verdadeira história de fé renúncia desafios e conquistas você irá se emocionar e extrair e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais recomendada por influentes líderes cristãos adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua um produto com a qualidade CPAD CPAD estamos de volta com o senhor ADEC TV hoje nós estamos falando da obra missionária desse poder da oração da contribuição e também da aceitação ao chamado divino professor nós encerramos o bloco anterior falando aí do poder da oração nós precisaríamos aí de muito tempo para falar de tantas orações respondidas né professor e de orações que não foram respondidas também porque muitas vezes a gente pede mal e Deus ciente dessa nossa petição da intenção do nosso coração e não nos atende isso Deus é sábio né é verdade mas a gente precisa exercer esse papel né de orar de ser intercessor porque o missionário não pode ficar desamparado em sentido nenhum professor nós temos aqui muitas famílias você está envolvida aí no projeto semeadores né há muito tempo nós temos aí muitas famílias e a gente ouve testemunhos e testemunhas aí no que se diz respeito a a esse poder da oração né muitos testemunhos né mundo afora nós temos ADEC que tem missionários espalhados pelo mundo né Cuba Peru Venezuela Índia Nepal Camboja e são são muitos os testemunhos de livramentos de estratégia para avançar né na pregação estratégia para trabalhar né com com as comunidades nativas e Deus Deus tem sempre suprido essas necessidades né por meio do braço da igreja que se estende para amparar os missionários e da intercessão da igreja também e por meio da coragem dos missionários que é ouviram o ouviram o ídia de Deus e obedeceram né muitos muitos deles não não tiveram um chamado para ir né mas leram uma ordem ouviram um chamar um ídia né ouviram uma ordenança e obedeceram essa ordenança e Deus tem cuidado deles Deus tem suprido né enquanto nós estamos de cá verdade é recente agora professor pastor Elton esteve na Índia pastor Elton é o nosso diretor de missões aqui da ADEC e e a gente sabe nós vivenciamos a pressão que ele teve na Índia com com uma certa dificuldade lá mas a igreja orou e Deus deu livramento Deus deu vitória e glória a Deus por isso bom professor mas também não é que só a oração resolve mas somado a oração tem também as nossas contribuições e nós vamos falar aí no ponto um sustento dos missionários ponto dois contribuir para missões é juntar tesouro no céu e o ponto três contribuir para missões é um privilégio com base nas leis do antigo testamento quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas o apóstolo Paulo instruiu aos coríntios assim ordenou também o senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho o nosso senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no evangelho de Mateus Mateus 10 10 em Filipenses 4 do 10 ao 20 encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro após ter deixado a cidade de Filipos o apóstolo Paulo foi até Salônica para pregar o evangelho e os filipenses enviaram um apoio financeiro e material para o apóstolo bom nós estamos falando aí desse sustento deixa eu ler esses dois aqui que a gente fecha contribui para missões a juntar tesouro no céu em Mateus 6 20 lemos mas a juntar tesouro no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam esse versículo revela um contexto de que de quem domina o coração do ser humano o tesouro no céu Deus ou o tesouro da terra Mamu nesse sentido podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu contribuir para missões é um privilégio não há privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do evangelho vidas estão sendo alcançadas na África na Europa e do outro lado do mundo participar dessa cooperação é um privilégio espiritual bom professor nesse aspecto aqui de contribuição a bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário é claro que a igreja é muito criteriosa nesse chamado e deve ser mesmo e o obreiro precisa fazer jus a esse recebimento ou a essa a essa contrapartida né que a igreja dispõe para abençoá-lo por exemplo hoje nós pastores nem todos né mas uma grande parte do nosso ministério estou falando do nosso ministério nós vivemos em tempo integral ou seja a nossa vida é em função do ministério então em contrapartida a igreja ela contribui a igreja ela sustenta essa liderança e os pastores vivem em função disso aí sim você vê a premissa né lá nos sacerdotes e levitas né vivendo das ofertas e você vê as bases que são lançadas aí no novo testamento né o que vive do evangelho né o missionário ele deve ser sustentado pela igreja deve ter suporte da igreja até financeiro financeiro é o básico né então a gente vê aí o exemplo da igreja de Filipos né Paulo Paulo deixou a igreja de Filipos foi pra Tessalônica mas a igreja de Filipos foi com ele né foi com ele amparando financeiramente intercedendo também né isso tudo que a gente tá falando aqui desde o começo e você vê em Filipenses 4 a partir do verso 14 ele usa uma palavra muito interessante né algo que nós falamos aqui em lições anteriores a coinonia né ele usa a raiz dessa palavra pra dizer que os Filipenses fizeram bem quando se associaram com ele nas suas aflições né esse associaram-se aí é coinoneu né vem da mesma palavra o que Paulo tá dizendo é que ele é o missionário que não está mais em Filipos mas os Filipenses a igreja de Filipos é sócia dele na missão né e sócio investe inclusive financeiramente né então são sócios são companheiros né são parceiros nessa missão e isso é essencial que a igreja entenda isso né a igreja quando ela envia um missionário ela não pode enviar e deixar ele se virar pra lá a igreja quando envia ela tem responsabilidade né de cuidar de amparar no que for necessário né talvez será necessário amparo legal jurídico né mas o amparo financeiro é o básico do básico não se faz nada sem dinheiro é sobrevivência então isso aí falar do básico não precisa nem reforçar isso aí né a igreja não pode enviar um missionário e depois ir cortando o salário dele e até cortar o envio né o envio financeiro de sustento financeiro e a gente vê muito isso acontecer a gente não vê acontecer de pastores cortando o próprio salário né de diretorias cortando salários de pastores a gente não vê muito é bem raro até agora cortar salário missionário não é tão raro assim né veio uma dificuldadezinha não vamos cortar lá né lá que é o primordial que é o essencial a gente corta e a gente não corta pra gente né a gente quer cada vez mais luxo cada vez mais tranquilidade cada vez mais sossego né e o missionário tá lá na linha de frente a gente abandona ele é triste verdade eu vivi uma experiência professor em 2020 no auge da pandemia no auge mesmo e ele tava em oração e tava em outro lugar fora aqui de Caratinga e me veio um desejo de fazer contato com o missionário que tava lá no Peru mas no auge da pandemia mesmo foi aí quase no finalzinho de 2020 setembro outubro por aí afora me lembro disso e fiz um contato mandei uma mensagem pra ele um áudio e ele me respondeu muito gentilmente me respondeu e falou de uma necessidade que ele tava com ela e a gente juntou alguns irmãos claro que a gente pediu autorização da igreja pra fazer isso né não pode fazer assim de qualquer maneira e alguns irmãos se dispuseram e enviar uma oferta pra esse missionário e enviamos eu tenho esse áudio dele que geralmente quando a gente pede uma oferta é bom a gente ter essa transparência de comunicar o resultado depois isso é muito bom e a gente sempre faz isso e o missionário ficou muito agradecido porque na cidade onde ele estava nesse país tava morrendo muita gente na época e ele não tinha recurso nenhum o recurso dele era zero e ele mas a família estava ilhado em um determinado lugar não tinha dinheiro pra comprar remédio não tinha dinheiro pra comprar comida não tinha nada a igreja tava sustentando o professor só que quem tá lá no campo é diferente muitas vezes o missionário tem o salário dele recebe o salário dele mas ele recebe e aplica tudo na obra missionária aplica na vida das pessoas e a missão transcultural tem esses tem esses percalços aí né no caminho por quê o missionário nós estamos aqui né nossa moeda é o real o missionário está lá é uma outra moeda é um piezo é um dólar né geralmente quando se transfere assim leva-se o dólar em consideração aí o senhor tá falando aí de áudio da pandemia quando tava o dólar na época né então se a gente se a igreja envia vamos lá cem dólares né hoje isso é um valor lá né é vier uma crise do nível da pandemia né uma crise ou algo desse tipo o dólar tende a é a ser ou super valorizado ou né ou sobe ou desce então esse dinheiro que ele recebe lá vai mudar de volume né pra mais ou pra menos então tem essas complexidades né e assim quem está amparando esse missionário sustentando financeiramente né com as ofertas precisa levar isso em consideração também né é porque pra nós o valor é fixo tantos dólares né pra ele isso todo todo mês ou dependendo da de como funciona aí geralmente é mensal né isso vai mudar e outra situação também professor tem muita gente que pensa só assim ah nós enviamos o básico pro missionário o básico que muita gente pensa é assim arroz com feijão pedacinho de carne e tal mas e a roupa o calçado uma consulta médica uma consulta odontológica um exame de vista o check up da esposa dos filhos não é só isso o básico as necessidades fisiológicas que são as necessidades básicas ali da sobrevivência ela engloba tudo isso aí deslocamentos às vezes um missionário viaja a distância muito grande pra levar a mensagem né e assim quem conhece o contexto professor quem conhece o contexto como nós conhecemos eu falo nós porque a gente conhece bem de perto e o pastor Edo tá no campo lá vendo o problema in loco agora o missionário tá lá no dia a dia é mais aí então a gente tem relatos tem muita coisa e fechando aqui professor esse tópico aqui da contribuição para missões é juntar tesouro no céu eu volto nesses dois últimos jovens que nós enviamos pra clínica o quanto de irmãos contribuíram a igreja fez a parte dela tá em termos de recurso financeiro mas alguns irmãos entraram junto e enviaram então o galardão em prol da vida desses jovens que estão sendo tirados das drogas e tendo a recuperação o galardão não é só de quem está enviando o galardão também de quem está contribuindo para esse envio é assim com oferta para missões então quem está trabalhando lá na ponta tem o galardão mas quem está dando suprimento para o evangelho chegar lá tem o galardão também isso é promessa de Deus a missão horizontes fez uma pesquisa há um tempo atrás ficou muito popularizado o termo que cristãos gastam mais com coca cola do que com doação missionária e assim essa pesquisa foi muito reveladora mostrou que grande parte dos cristãos no consumo no seu consumismo gastam muito mais com bobagem com besteira do que com investimento na obra primordial de Deus na missão de Deus então você vai e compra um eletrodoméstico vou comprar um airfryer aí compra tranquilo compra a vista e ainda sobra uma graninha e assim aquele valor eles fizeram a média é o que esse cristão dá durante cinco anos de oferta missionária o cara passa cinco anos contribuindo para chegar àquele montante que ele aplicou num eletrodoméstico básico que vai usar pouco algumas vezes então não é tão essencial quanto o que o missionário está fazendo lá então a gente precisa muito repensar essa questão de envolvimento missionário é só a gente dar uma ida aqui já falei isso em outras lições dar uma ida com a gente aqui no presídio nas apacas dar uma olhadinha na rua aqui o tanto que a igreja faz e ver o quanto a contribuição tem vezes que a gente precisa comprar a bíblia você sabe disso aí e a igreja chega junto professor já distribuímos mais de 600 bíblias aqui vamos falar aí nos últimos 12 meses consegue bíblia aí a 10 reais mais baratinha nós doamos 600 como é que a gente fez isso com ofertas com contribuição com doação e é só ir para ver tem os registros estou falando da importância dessa contribuição nosso tempo está fechando ali professor e é um privilégio contribuir para missões a gente já falou isso também é muito melhor a gente ter para dar do que receber isso é fato agora sobre a chamada para ir nós vamos só ler esses subtópicos aqui o nosso tempo já está encerrando ali mas está em quatro subtópicos primeiro Deus quer usar cada crente ou seja aqui é um campo missionário a chamada missionária eu estou fazendo aqui Deus me chama para um trabalho específico em um estado ou em um país distante enfim agora o missionário precisa ter caráter e testemunho na obra missionária isso nós chamamos de transparência e também precisa ter um perfil vou dar um exemplo desse perfil eu lembro que lá também no início finalzinho da década de 90 97 98 por aí afora eu lembro que o pastor Miguel estava indo para um país fora aí ele teve que fazer um treinamento ele teve que adaptar as roupas Miguel Coronel isso ao clima a alimentação é tudo diferente sai daqui hoje vai para pastor Hélio não teve agora no Amazonas mas ele teve lá na Índia teve lugar que comeu sapo comeu barata comeu barata lá comeu grilo é qualquer todo mundo está disposto a fazer isso tem um perfil então há treinamentos para isso há uma há uma vamos falar assim uma um treinamento cultural mesmo um treinamento psicológico então isso não é para todo mundo não é para qualquer um isso é para chamado específico de Deus e Deus capacita essas pessoas também é interessante o cristão devia encarar isso como o maior privilégio da sua história se envolver em qualquer tipo de atividade missionária só essas que nós estamos falando de orar interceder de ir de contribuir não é só isso qualquer coisa que envolva missões o cristão devia se sentir privilegiado de se envolver porque você vê Hebreus 2 16 1 Pedro 1 verso 12 você vê que é um privilégio porque Deus cerceou isso Deus negou isso a anjos anjos quiseram fazer anjos quiseram vir aqui e pregar o evangelho Deus não eu tenho uma igreja lá então a igreja é privilegiada por fazer a missão de Deus então a igreja precisa entender isso que isso é um privilégio e entendendo isso certamente se envolverá mergulhará na obra missionária com mais afinco verdade bom professor a nossa lição está aí nós vamos estudar ela em loca no próximo domingo e nós queremos fazer um convite a todos que estão nos ouvindo se você quiser saber um pouquinho mais de missões pode ligar aqui na nossa igreja 3321 39 51 peça para falar no departamento de missões você será muito bem atendido fique inteirado de tudo que a igreja faz hoje a igreja tem 100 famílias praticamente tem professor um pouco mais de 100 fora fazendo trabalho é muita coisa que a igreja faz se contar da missão urbana a igreja hoje tem trabalho nos presídios na PAC tem trabalho tem o asilo tem a MAC tem muita coisa que a igreja está fazendo eu não estou falando a igreja assembleia eu estou falando a igreja cristã igreja evangélica e tem muito trabalho também por outras igrejas sérias igrejas que contribuem com a ação social que está espalhada em toda a cidade de Caratinga e no estado de Minas do Brasil e no nosso caso aqui da assembleia de Deus até em outros países fique por dentro faça sua contribuição ajude essa obra a crescer e vamos ganhar almas para o reino dos céus professor obrigado por hoje também é uma lição muito boa né e daqui a pouco nós vamos estudar em loca aí com as nossas classes Deus te abençoe ficamos por aqui com mais essa lição carinho a todos vocês gratidão a Deus pela vida de vocês e se Deus nos permitir voltaremos na próxima semana com mais uma lição fiquem todos com Deus e até lá tchau 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 tchau